Fala meus amigos, não sei se está gravando, acho que está, e agora? Acho que está, fala meus amigos, estamos em casa, carro vazio, passei uma água, aí não tem carga por enquanto, está feio de carrada no Peritiba, aí vamos dar um grauzinho no carro, dar uma punida nas caras, coisa arada. Vamos subir em cima do meio filtro, né? Oi, mãe, está calor? Você está doido? Olha a mãe, a mãe e o gordão estão ali, com o Pedro lá no caminhão dele, passar uma água, ele falou que está limpo, está limpo mesmo, só passar uma água, não sei se vier, que se fosse de ponta, olha, você está doido, umas 30 molinhas assim, olha, Não, aí já foi detectado. Isso aí, pô. Já vai lá, vamos chegando mais, você vê? Espírito aí. Você está doido? Ah, vamos ver se dá uma limpada no caminhão por dentro, pegar um guia já lá. Me dá uma punida nas rodas depois. Esperar secar. Oh, maneta. Oh, maneta, não conseguiu engatar o caminhão, você pô? É, falta de motorista, isso sim. Opa, ó, ó, é diferenciado, tem que botar o adesivo assim, mano, te pedir. Não está passando ninguém lá para pegar o adesivo para mim. E o GBN para botar, o Jain. Olha os guris. É, lá tinha uma Fordinho, né, porque, ó, que coisa mais linda. Quer dinheiro? Quer? Quatro mil. Aí, ó. Só dar uma punida nas rodas do Ford. Deixa eu pegar quatro reais para a coroa aqui, para ela parar de me abusar. Tem moeda aqui, hein? Vamos, caralho. Um. Dez. Dez. Seis. Quatro. Meu Deus, que coisa linda. Você está doido, moço? Eu acho que hoje eu vou ficar de toco aqui no Curitiba, é repacabar. Pelo menos em casa eu não gasto nada, vendo? Vantagem é isso. Caso eu não gasto, não gasto. Ó o velho. Ó a coroa. Obrigada, meu filho. Ó a coroa. Ó a coroa. Fala, coroa. Ó o velho, se importar. Fala, coroa. Eu sou coroa, você é velho, se importar. Tá com o edredom aí nas... Coroa, gente burro. Tá com o edredom nas costas. Ele já tá fumando o paeiro tão velho aqui, né? De tão velho. Aham. Chato, ranziza, né, Pedro? É o entro. Fumando o paeiro. É o entro. É o entro. Fumando o paeiro, já tá acabado, né? Vamos difamar, então, agora, todo mundo aqui. Olha lá. Que burro. Fumando o paeiro, foi passar a mão na boca, a barba aqui. Isso não dá mesmo. Vamos difamar agora, vocês todos. É, é, é. O Murilo é tudo errado. O Murilo é tudo errado. Sempre assim. Ô, Thompson, tira aí, cara. Pra mim ir no mercado, velho. Se não, Marcos... Tira tu também, Pedro. Tô rolando, eu tô dizendo que eu tô fazendo tiro pra mim no mercado, velho. Ai, amiga, sua louca. Tu quer almoçar? Tu não quer almoçar? Quer, né? Eu tenho que ir no mercado buscar o bagulho pra almoçar. Tô indo. Tá lá o tampo, só deixa ele gravar o bagulho. Beleza, eu vou almoçar, eles estão passando pretinho lá. Vou almoçar o pedro. O homem na primeira viaja já me comeu o caminhão, né? Nego do céu, você tá ficando louco, nego. Me comeu o caminhãozinho, nego. Me comeu o caminhãozinho, nego. Vai lá e mete água pra te ver se o pneu não fica pretinho. Sai na frente, no meio da estrada também, é um ônibus. Tudo de touco hoje. Vamos fazer um churrasco? Vamos. Você vai ficar de touco? Vamos. Você tem um Pix Mil Real aí já? É, o meu Pix já foi, ó. Ó. Corvo, ele falou. Corvo? Ah, sim. É, não tem que vergonhado. Não tem que vergonhado, ele não tem que vergonhado. O fado das câmeras é uma safadinha, né? Aham. Ah, não é a Lisa, né? Não vai ganhar mais pra fazer isso. Não, mas é por amor, né? Ainda bem que eu não fui me usado, né? Meio tanque. É, né? Tem que pular o tanquezinho, né? Tem, tem. Tá branco tanque. Ó aí a esponjinha. E ó, estamos aí no... Como é que é o nome aqui, Tijão, que é o meu choro? Com o Christopher. Como é que é teu nome? Leonardo. Leonardo ou outro lá? João. Jefferson. Tudo piazado, gazinha do óleo lá. E o outro aqui fazendo nada também. Tomando uma coquinha aí, ó. Dar um salvezão aí pra galera. Vamos ver. Como é que é o nome mesmo? É. Leonardo. Leonardo? João. Não vou gravar. É os guris.